Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Como já era especulado, chegou ao fim o relacionamento da atriz Carla Dias com o deputado Felipe Beccari. A informação foi confirmada por ela na manhã desta terça-feira, dia 25, com um post nas redes sociais. Carla falou sobre os rumores em relação ao término que se intensificaram nos últimos dias e refletiu que algumas coisas precisam ser vividas no privado para compreender e amadurecer antes de torná-las públicas. A atriz escreveu que precisou de um tempo, do seu tempo, se fechou no casulo e hoje se sente fortalecida e pronta para falar que ela e Felipe não estão mais juntos como um casal. A informação do término foi noticiada na semana passada pelo portal de Léo Dias, após ouvir amigos próximos aos dois. Isso depois de um vídeo divulgado nas redes sociais em que Felipe aparecia sozinho em uma balada sem Carla. Os dois estavam juntos desde o final de 2021 e ficaram noivos no fim do ano passado. E antes da próxima notícia, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube te avise sempre que tem notícia nova. A trajetória de Fausto Silva na televisão parece ter chegado ao fim. O apresentador foi entrevistado pela repórter Evelyn Rodrigues durante um evento de UFC nos Estados Unidos e disse que aquela era sua primeira e única entrevista depois de aposentado. Faustão deixou a televisão há algumas semanas após anunciar em maio sua saída da band, onde estava há cerca de um ano e meio depois de mais de 30 anos na Globo. Desde que romperam a parceria há 20 anos, Xuxa nunca fez questão de esconder seus desentendimentos com Marlene Matos e relatar episódios abusivos. O documentário sobre a apresentadora no Globoplay evidenciou tudo isso. Em meio à repercussão, Zilu Godoy decidiu tomar partido da diretora. Em um comentário nas redes sociais, a ex-mulher de Zazé de Camargo escreveu que é muito contraditório da parte de Xuxa, já que se Marlene fosse tão ruim como a apresentadora fala, por que ela foi escolhida por Xuxa para ser madrinha de Sasha? Em 2015, Marlene chegou a ser diretora de um programa apresentado por Zilu na TV Paga, mas o projeto não foi pra frente. A diretora planejava transformar a ex-mulher de Zazé de Camargo em uma estrela da TV. A cantora Mari Fernandes está sendo acusada de ter dado um ataque de estrelismo em sua passagem por Conceição do Araguaia, cidade no interior do Pará, onde ela fez um show. Há relatos de que a artista teria se recusado a ficar hospedada no município, se recusado a pisar no chão de areia para chegar até o camarim e teria exigido um tapete para sair do carro. Inclusive, circula nas redes sociais um vídeo em que o carro da cantora chega, ela segue dentro do veículo. Na sequência, pessoas da produção estendem um tapete e somente minutos depois, Mari desce. Há ainda um suposto áudio do prefeito de Conceição do Araguaia em que ele diz não admitir que desmereçam a cidade, seja quem for, e que ela não canta mais lá. Em um vídeo enviado ao portal de Léo Dias, Mari disse que é mentira a informação de que não se hospedou na cidade, que inclusive há fotos e vídeos que provam isso, que foi muito bem recebida no local, atendeu fãs no hotel, assim como no camarim. Porque não foi algo exigido por mim, não foi algo pedido por mim. Quando eu cheguei lá no evento, eu esperei dois minutinhos no carro mexendo no celular para descer. Quando eu desci, o tapete já estava lá, já tinha sido colocado. Não durou muito o relacionamento do personal trainer Rodrigo Godoy com a stylist Ingrid Lima. Segundo o portal Isto É, os dois não estão mais juntos. Pessoas próximas teriam relatado que eles não aguentaram a pressão e os ataques nas redes sociais. Os dois se envolveram quando Rodrigo ainda estava casado com Preta Gil e em meio ao tratamento da cantora contra um câncer no intestino. Ingrid era stylist e amiga da cantora e frequentava a casa do casal. Em entrevista ao Mais Você há algumas semanas, Preta falou sobre o fim do casamento e disse ter vivido uma das dores mais profundas que já sentiu na vida. A cantora relatou que já estava insatisfeita com algumas coisas no relacionamento e com o diagnóstico, essas insatisfações foram ampliadas, o que a fez entender que não precisava estar curada para colocar um ponto final, já que precisava ter pais para seguir o tratamento. Em meio a essa turbulência em sua vida, o tratamento contra o câncer e ao fim do casamento, há algumas semanas, ela decidiu se afastar das redes sociais. Depois de anunciar que vai ser pai, o funkeiro MC Rian São Paulo e Giovanna Roque, que está grávida, promoveram um chá de revelação na noite de segunda-feira, dia 24, e descobriram que esperam uma menina que vai se chamar Zoe. Na terça-feira, dia 25, o cantor mostrou que enviou uma mensagem para Neymar, já que o jogador também vai ser pai de uma menina de sua relação com Bruna Biancardi. Na conversa, o funkeiro brinca que os reis da revoada agora vão ser pais de menina, que o coração até fica apertado com isso. Neymar então responde que agora estão full... um palavrão. O Whindersson Nunes criou uma conta no OnlyFans, rede social usada para a venda de conteúdo adulto. Sua chegada à plataforma foi anunciada pelo próprio influenciador, que disse gostar de estar no meio de tudo. Luta, faz humor, dança... Ele prometeu usar o espaço para muita coisa exclusiva. Para ter acesso, a assinatura mensal é de 9 dólares, o que dá cerca de 42 reais na cotação atual. E é isso, foram essas as notícias. Se não deixou o seu like, aperta o joinha. Se é novo no canal, inscreva-se e deixa aí um comentário com a sua opinião. A gente se vê!